O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do governo de Goiás de indenizar as vítimas do Césio 137. O acidente radioativo aconteceu em Goiânia na década de 80. Veja só. A decisão foi da primeira turma do STJ. O governo do estado de Goiás entrou com recurso contra a sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou o estado a indenizar moradores de Goiânia que foram desalojados das casas depois do acidente radioativo. Os ministros determinaram a indenização às famílias afetadas por danos morais e materiais com juros e correção monetária. Na época, setembro de 1987, 25 famílias tiveram que abandonar as casas. O lixo radioativo foi enterrado em contêineres revestidos de concreto e aço em um depósito construído na cidade de Abadia, em Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 180 anos. O que aconteceu foi considerado o maior acidente radioativo do mundo fora das usinas nucleares. Centenas de pessoas foram contaminadas e outras quatro morreram pelo contato direto com o Césio 137. O Césio 137. Música 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 Legenda Adriana Zanotto